Olá meus amigos de todo o Brasil, para você que acompanha o canal, aquele super abraço aqui do Betão de Rondônia E aí pessoal, você já aprendeu a puxadinha? Nós vamos mostrar aqui para você os segredos da puxadinha E é claro que a princípio é bom você ter um bom taco, o taco de sinuca ajuda bastante Então, nós temos aí os tacos do Juliano, o Juliano está fazendo um super taco de sinuca Sempre está aí o telefone abaixo do vídeo, você pode estar adquirindo o seu taco Pessoal, é o seguinte, bom, vamos lá Aqui, olha só, 6 horas, 12, 3 e 9 Aqui, o bolão vai fazer a curva para a direita Aqui, 9 horas, fazer a curva para a esquerda Eu vou mostrar para você agora Então, é isso aí pessoal Então, segue o reloginho Então, meus amigos Depois do reloginho aí, você viu que o bolão, pessoal Verdade Ele funciona como um reloginho, né E os efeitos O único lugar que não vai bater efeito Que não vai pegar efeito Vai ser aqui, bem aqui no centro do bolão, tá Aqui é o lugar único que não tem efeito Qualquer lugar que você bater fora Né, do centro do bolão Vai ser o efeito, né Vai ser aí O chamado recurso, né Então, é o seguinte Vamos lá Hoje eu estou usando aqui um giz Um giz preto Eu costumo fazer isso aqui, ó Passar Esse é o modo de passar o giz Olha, nunca fazendo aquele Aquele furinho Sempre usando as bordinhas, ó Olha Olha como é que o meu giz está Não tem aquele buraco, né Então, vai usando as bordinhas Você vai demorar a gastar aí o seu giz Então, vamos lá, então Vamos lá, batendo Seis horas Mais uma vez Fazendo uma demonstração pra você Agora vamos puxar o bolão Olha, tem um pouquinho abaixo aqui, ó Conforme você viu no reloginho, pessoal Que Aqui é o seguinte Você controla o bolão Pra onde você quer levá-lo, né Se você quiser Dar uma seguida Se você quiser Usar aquele recurso, né De De ir pra direita Aqui, olha só Vamos fazer aqui um exemplo Aqui, mostrar pra você, ó Digamos que você tem Essa bola aqui, ó Tá sendo um obstáculo, tá vendo Então, o que você vai fazer Você vai bater no três horas Ela vai pra esquerda Faltando pra direita Então, aqui, olha só Você vai bater aqui Ele faz isso, né Ele vai fazer essa curva Que é pra Às vezes você usa esse recurso Que você sai de um prego Ou, né Caso que Igual tá aqui a situação, olha Então, você bate aqui do lado Olha só Ó Olha que legal, né É muito legal mesmo Você utilizar esse recurso Que você Consegue com certeza aí Melhorar aí o seu nível de jogo Vamos lá Vamos lá Mais uma situação Mais uma situação De pré Vamos bater mais uma vez Agora vai pra esquerda Ó Essa não foi boa Vamos bater mais firme Olha Ó Essa também não foi Bacana Então Esses são os recursos Que você consegue Pra sinuca Pra você melhorar seu jogo São algumas técnicas Que eu tô passando aqui pra você Gosto muito desse lado aqui Você sabia que a gente tem um lado Que a gente gosta mais De bater o efeito Eu gosto mais desse lado aqui Olha Que legal Agora é o seguinte Pessoal Olha Usando esse recurso Importante Por quê? Que de repente Você pode estar No prego de bico Tá Então se você tá No prego de bico O que você vai fazer? Mesmo de sentido Olha Três horas Ele vai sair Do bico E Para O marical Super importante Isso aqui Só bater aqui Três horas Tá Aqui a cama Tá muito em cima Aqui pra mim Bora lá Ó Viu que bacana Que legal Aí de repente Você está No prego de bico De repente Você tá aí No prego de bico Olha aí Tá bem de bico Aí você Vai por aqui Por cima Não precisa de força Olha aí Isso aqui pessoal Isso aqui pessoal Na verdade Vai sair do prego Na verdade Essa saída de prego de bico Ela é muito interessante Por que? Porque as vezes A pessoa bate em cima Aqui É pressionando muito Tranquilo Tranquilo né Olha ali Olha como tá de bico Aí você vê Então Vamos lá Então vamos lá Mais uma vez Saiu perfeito Agora eu vou mostrar Pra vocês aqui Uma jogada Que você Como você tá aprendendo Muito Com o nosso canal Vou jogar aqui Pra você aprender Viu pessoal Olha só Quando você começa A dominar o bolão Olha Vamos colocar Essa bola Veja bem Essa aqui É uma É uma aula Pra você treinar Mesmo Viu pessoal Então Vamos colocar Uma bola Olha Eu quero Eu quero Ajeitar Aquela outra bola No bem O bolão não desce Por que que o bolão não desce Porque precisa O que pessoal Controle de branca Você precisa treinar Então aqui você vai bater Em três horas Que ela vai girar Bater na tabela E Ajeitar Aqui na outra bola Então essa aqui É uma É um treino Uma técnica Essa técnica Você só aprende treinando Olha só Vamos lá Então Olha Olha Essa não Nem caiu Aqui assim Pessoal É A gente está passando Pra você Sem cortes Porque A aula Precisa ser natural Por isso Que muitas pessoas Assistem nosso canal Muitos iniciantes Jogadores Que já haviam É Jogaram Seu com muito tempo Voltou a jogar novamente Nem está Buscando aprendizagem Porque aqui não Não precisa de cortes Porque É uma aula simples Então vamos levar O bolão Atrás Pra pegar o seis Se você vai treinar Você vai conseguir Três horas Vai pegar a hora Você viu que bacana Então esse aqui pessoal Chama-se controle de branca Olha lá Automaticamente bater Que a bola Vem Pra cá Mas como efeito Você vai Ajeitar bem Você vai Melhorar com certeza O seu nível de jogo Então vamos Mais uma vez Repara que A bola não está reta Vou mostrar aqui É muito legal Olha É muito bacana Então é isso aí Então pra você Que Que está sempre Curtindo o nosso canal Que é um super abraço O Betão de Rondônia Se você não é inscrito Se inscreva No nosso canal Deixa aquele like Deixa aquele joinha É muito fácil Dar o like Não é só vocês Ir lá e sentar o dedo No like Então pessoal É isso aí Valeu Um grande abraço Aqui do Betão De Rondônia Viu Então pra você Que Ainda não é inscrito É claro Se inscreva no nosso canal E Nós temos aqui também O apoio dos biscoitos Papaguara Que é simplesmente O melhor biscoito Do Brasil Então vamos lá Pessoal Olha mais uma puxadinha Que puxadinha bacana Você gostou Dessa puxadinha? Então é isso aí Eu Estamos começando Aqui 2020 E vamos 2020 Trazer Muitas aulas De sinuca Pra você E com certeza Você Vai melhorar Ainda mais O seu nível De jogo Então pessoal É Como você aprende A dominar A dominar O bolão Você começa A ter ousadia Você começa já Querer matar Querer descolar É Olha só Olha só Vamos abrir o 15 Vamos lá Olha só Tudo no controle Da branca Se você for o controle Da branca Com certeza Você vai melhorar Ainda mais O seu nível De jogo Então vamos Terminar aqui Chave de ouro Vamos fazer o bolão Sentar no lugar Vamos lá Vamos colocar aqui Dedicar um pouquinho Agora Senta Olha É Isso aí Só treinando Treinamento leva Perfeição Beleza Então É isso aí Valeu pessoal Grande abraço Aqui do Betão De Rondônia Não deixe de deixar Aquele like Beleza Valeu pessoal Tamo junto Olha quem chegou Biscoitos Papaguara Leve Caseiro Crocante E um gostinho De quero mais Bolacha de motor Água e sal Mini cracker E bolacha doce Uma tradição Que vai te surpreender Biscoitos Papaguara Feitos um a um Com muito amor Biscoitos Papaguara Tradição e qualidade No seu dia Ligue 929-9391-7635 E peça Papaguara